Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, aqui é assim, saiu notícia, a gente para e informa vocês. Estava aqui com vários compromissos, mas a principal prioridade é deixar vocês informados de tudo que acontece no noticiário do Botafogo. Então vem aqui embaixo e inscreva-se no canal, confere para ver também se você é inscrito no canal, porque ajuda demais a gente trazer mais vídeo e a gente trazer mais conteúdo. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Gonzalo Montiel, ele que foi lateral na Copa do Mundo, deu um beijo na taça da Copa do Mundo, campeão mundial. O Botafogo olha a situação dele. Cara, bala na agulha o John Texer tem. E a gente não vai se eliviando e falar, ah não, o Botafogo tem na sua conta bancária valor para trazer o Montiel. Não tem. Mas se o John Texer quiser, já que ele não vive um bom momento no Norte Grand Forest, dá para ele trazer. E aí seria uma baita contratação e eu bateria aqui palma para o John Texer. Eu não sei se o Mazucco teria capacidade de trazer o Montiel, eu até bateria palma para o Mazucco também. Enfim, vamos acompanhando, vamos trazendo informações, deixa aí o que vocês acham no canal.